Sabrina Sato é ativa em sua rotina de exercícios e não abre mão de looks estilosos até para malhar. Pensando nisso, a apresentadora criou, em parceria com a Autogiro, sua coleção de roupas para a marca. A lança-la, a artista combinou um short e uma jaqueta vermelhos, no melhor estilo esporte chique. Gente, foi demais hoje, viva os 35 anos da marca, essa marca que representa a alegria e a força da mulher, tenho muito orgulho da nossa parceria que só cresce. Hoje desfilamos a coleção Fitness Sabrina Sato e também da amiga maravilhosa Tássia Naves para Autogiro e foi tão especial, afirmou nas redes sociais. Look da apresentadora custa R$ 570,00. As peças usadas pela comandante do programa da Sabrina, estão disponíveis para venda no site da marca. A jaqueta custa R$ 379,99 e o short, R$ 189,99. No Instagram, Tássia também comemorou a parceria. Obrigada a Autogiro pela parceria incrível, cada dia mais fã dessa família. Sabrina, dona das risadas da noite e de uma coleção deusa, vamos trocar uns looks viu? Cheia de looks poderosos durante o carnaval e fora da folia, Sabrina contou em recente entrevista ao Pura Pipol que não se incomida com a opinião alheia. Eu tenho essa vaidade comigo e deixo ela falar, as pessoas que me vestem me conhecem e sabem que eu gosto de usar brilho, decote e peças que valorizam o corpo. Não fico medindo o que vou vestir com medo de alguém criticar, visto o look me faz feliz e me valoriza. Que me sinto bem, disse a noiva de Duda Nagli com quem completou dois anos de relação e tem planos de subir ao altar este ano. Não deve existir competição, argumenta Sabrina sobre mulheres em vídeo exclusivo para o Pura Pipol. Sabrina rejeitou qualquer rivalidade com outras mulheres e citou um exemplo que viveu ao desfilar à frente da bateria da Vila Isabel. Um monte de gente veio falar para mim, ah, mas você chamou outra menina para desfilar com você, do seu lado na Vila Isabel. Muita gente veio falar comigo isso, eu convidei sim a Dandara para sair do meu lado na Vila Isabel e eu acho que juntas temos mais poder sim. Porque a mulher que tem a consciência do poder dela, ela não sente inveja. Entendeu? Eu acho que não deve existir competição neste meio e nem fora dele. Se podemos fazer mais barulho juntas, brilhamos mais juntas, precisamos nos admirar mais e não ao contrário, incentivou por Marilise Gomes. Muita gente veio falar com você, do seu lado na Vila Isabel.